Os professores da rede pública de todo o país conseguiram dar mais um passo importante para poderem acumular o cargo de docente com outro cargo público de qualquer natureza. A comissão especial que avalia a proposta de emenda constitucional sobre o assunto, apresentada em 2019 pelo deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, aprovou a mudança permitindo esse acúmulo desde que haja compatibilidade de horários sem que haja a obrigatoriedade de que o outro cargo seja especificamente técnico ou científico, ao contrário do que a lei exige atualmente. Agora, o próximo passo é a votação no plenário Ulisses Guimarães. O parlamentar amazonense afirmou que a alteração pode salvar muitos empregos no Brasil e garantir que os professores aumentem seus ganhos, movimentando a economia em cidades com pouca distribuição de renda. Se o professor está acumulando cargo, porque ele quer melhorar o seu salário, há compatibilidade de horário, então não atrapalhe nada o serviço público. Quando ele melhora o seu salário, a economia do município gira melhor, isso deixa a cidade mais saudável, com pessoas altamente qualificadas trabalhando, e o professor tem mais qualidade, ele leva mais qualidade de vida para a sua família, porque tem um salário melhor. A PEC foi amplamente discutida pela comissão especial por meio de diversas audiências públicas que contaram com a participação de entidades sindicais, universidades públicas, institutos federais, o Ministério da Educação e instituições como a UNDIMI, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Os professores de todo o Brasil também deram suas opiniões sobre a proposta numa pesquisa publicada no portal da Câmara dos Deputados. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, disse que a maioria expressiva dos professores brasileiros votou a favor da aprovação do novo texto. Uma grande queixa do professor é que não tem segurança jurídica. Nós temos milhares de processos de professores querendo trabalhar, tendo uma outra carga horária que fosse compatível com o seu trabalho, e que ele pudesse ter liberdade de escolha. Se ele trabalha 20, se ele trabalha 40, se ele trabalha 60 horas, isso tem que estar livre para ele escolher. O professor, tem muitos professores que trabalham só à noite ou trabalham só pela manhã, Então, ele tendo a liberdade de escolha, isso, na parte jurídica e também na Constituição, ele vai estar amparado, não tem ninguém que possa discutir.